Polícia Civil de Goiás prende o homem por ameaçar, perseguir e chantagear a namorada. Quem vai contar pra gente é... Manuel de Oliveira. Boa noite a você, Manuel, bem-vindo. Obrigado, Henrique. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Olha só, Henrique, tudo isso começou no último domingo na cidade de Planaltina de Goiás, que fica aqui no entorno do Distrito Federal. Um homem de 39 anos, acusado então de ameaçar e perseguir a própria namorada, que tem 38 anos de idade. Henrique, olha só, é uma história que chama a atenção até da polícia. Segundo relatos da própria vítima, no último domingo, o casal estava numa boa, então os dois resolveram ir em um bar da cidade de Planaltina de Goiás. Quando eles chegaram no local, esse homem, muito ciumado, ele começou a ter comportamentos diferentes, estranhos ali mesmo no local, alegando que estava com ciúmes, que a namorada estava mexendo com outra pessoa, e enfim, então ele começou a brigar e ameaçá-la ali mesmo dentro desse bar. A mulher então resolveu sair e foi perseguida pelo próprio namorado. Quando ela chegou em casa, mesmo contra a vontade dela, esse homem entrou, e quando ela percebeu, Henrique, que ele estava armado com uma faca, ela resolveu apaziguar a situação, para que tudo ficasse bem, pelo menos ali naquele momento. Então, os dois dormiram, e no outro dia, ela acordou, dizendo que precisaria ir até um supermercado ali de Planaltina de Goiás. O homem insistiu e foi com ela até o local. Em um determinado momento, dentro desse supermercado, ela conta que viu uma delegacia logo em frente ao supermercado. Então, ela saiu correndo, foi até a delegacia e fez a denúncia. O homem, quando ele percebeu a ação da namorada, fugiu do local. Henrique. E, Manoel, tudo isso porque ele não aceitava o fim da relação, é isso? Isso mesmo. Segundo a própria vítima, ela disse ao delegado responsável pelo caso, que começou a namorar com esse homem de 39 anos de idade, há cerca de quatro meses, Henrique. Mas que, de um mês para cá, ela estava tentando terminar esse relacionamento, mas sempre era ameaçada e perseguida pelo homem. Então, esse foi o jeito que ela achou de denunciá-lo naquele momento ali, que ela estava no supermercado e quando percebeu que havia uma delegacia logo à frente. Explica melhor uma história para a gente aqui. Eu, até agora há pouco, disse que ele é um péssimo ator, porque ele usou molho de tomate para tentar enganar a ex-namorada, tentar sensibilizá-la, né, para ela ficar impressionada, tadinho, tadinho, tadinho. Explica essa história para a gente. Pois é, Henrique, ele tentou sensibilizar a namorada e até mesmo os policiais civis da cidade de Planaltina de Goiás, só que não colou, viu, Henrique? Por quê? Depois que a mulher, ela sai do supermercado, vai até a delegacia e faz a denúncia, o homem percebe e foge para a casa do pai dele. Os policiais ficaram sabendo que ele estava no local e, quando chegaram, eles perceberam que o homem estava com o rosto bastante sujo. E quando perceberam, ele havia, estava ali, pegou um molho de tomate, passou no rosto e também pegou, Henrique, uma corda e amarrou junto ao teto da casa para sensibilizar realmente a própria namorada e os policiais civis. Mas não adiantou, ele foi preso e agora vai responder pelo crime de violência doméstica. Dançou. E já tinha passagens, não é? Três passagens pela polícia, Henrique, inclusive pelo mesmo crime, violência doméstica contra a mulher. Duas passagens no estado de Goiás e uma passagem aqui no Distrito Federal, Henrique.